Bom gente, agora é nem PPL, questão de número 113, nós estamos fazendo a prova amarela e agora vamos falar sobre soluções. Tanto sobre classificação de soluções, saber se a solução conduz ou não conduz, quer dizer, se ela é eletrolítica ou não, como falar um pouco de unidades de concentração e vamos desmitificar, perder o medo da parte de soluções, vamos ver essa questão, vamos resolver e vamos colocar um sorriso no rosto. E vamos logo, coloca o seu curtir, não deixa de curtir porque isso é importante aqui para o canal continuar crescendo, mas vamos porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! A bula de um determinado medicamento traz as seguintes informações. volume do frasco, 500 ml, composição, cloreto de potássio, cloreto de sódio e glicose. Percebam uma coisa interessante, ele colocou o cloreto de potássio em miligrama, o cloreto de sódio em grama e a glicose em quilos. Outra coisa legal, são substâncias amplamente conhecidas, glicose, C6H12O6, cloreto de sódio, ninguém pode fazer prova nenhuma de química sem conhecer o NaCl, o sal de cozinha. E cloreto de potássio, como o sódio e o potássio são da mesma família, que é a família 1, Linac roubou o césio da França, lítio, sódio, potássio, rubídeo, césio e frâncio, a fórmula é semelhante, que seria KCl. Então está aqui a fórmula de cada uma dessas espécies. De acordo com as informações apresentadas na bula, então os dados que nós temos, a substância que se encontra em maior concentração, gente, quem tem a maior concentração e a não condutora de corrente elétrica, quando na água, são respectivamente. Agora vamos parar e vamos conversar aqui uma coisa. Eu queria que vocês diferenciassem bem as palavras quantidade e concentração. Para e pensa comigo. Quantidade é quanto eu tenho, é um valor absoluto. Como assim, Michel? Poxa, se eu disser que eu tenho 2 quilos, quantos quilos eu tenho? 2. Você pode refutar? Não. Agora, concentração é um valor relativo. É quanto eu tenho em relação a um outro parâmetro. Como é? Imaginem que eu diga que eu tenho 2 quilos por litro. Você pode afirmar que eu tenho 2 quilos? Pode não. Eu só tenho 2 quilos se eu tiver 1 litro. Agora, se eu tiver 2 litros, eu vou ter 4 quilos. Então, quantidade é um valor irrefutável. É quanto eu tenho. Concentração é quanto eu tenho em uma determinada, um determinado volume, em uma determinada massa. Então, é sempre um valor relativo. É em relação a... Por exemplo, se eu dissesse que eu tenho 10 bolinhas aqui no quarto, isso é o quê? É uma concentração. Eu tenho 10 bolinhas no quarto. Se eu tiver 2 quartos, eu vou ter 20 bolinhas. Agora, se eu disser que eu tenho 10 bolas, quantas bolas eu tenho? 10. É valor irrefutável. Se eu dissesse que eu tenho 20 litros, quantos litros eu tenho? 20. É valor irrefutável. Isso é quantidade. Então, aqui, você já gritou porque entendeu a primeira coisa. Segunda coisa. Conduz ou não conduz? Quem conduz corrente elétrica na água? São compostos iônicos. Quer dizer, formados de metal e ametal. Se você pegar o NaCl e puser o NaCl dentro da água, isso aqui vai dar Na⁺ e vai dar Cl⁻. Eu vou ter a presença de íons livres. E se eu vou ter íons livres, quer dizer que isso aqui conduz corrente. Eu quero lembrar algumas coisas importantes. Se isso aqui conduz corrente, eu posso dizer que eu vou ter uma solução eletrolítica. Gente, solução eletrolítica é aquela solução que conduz corrente. E a substância que está dentro do solvente, que permite essa condutividade, é o eletrólito. Então, aqui eu tenho um eletrólito, tá? Um eletrólito que vai estar dentro ali da solução, permite a passagem de corrente. Só não esqueçam que corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas. Pode ser um fluxo de elétrons ou pode ser um fluxo de íons. Por isso que a gente diz que quem é que pode conduzir corrente elétrica? Quem tem elétron livre, é o caso dos metais. Ou quem tem íons livres, é o caso das soluções eletrolíticas. Então, o NaCl conduz e o KCl, ele transforma-se em K⁺ e Cl⁻. Ele também conduz. Então, tanto o NaCl quanto o KCl são bons condutores de corrente. E ele perguntou quem não conduz. Quem não conduz é a glicose. Se eu puser o C6H12O6 sólido dentro da água, a única coisa que vai acontecer é que eu vou escrever C6H12O6 aquoso. Quer dizer que está dissolvido em água, mas não produziu íon. Se não produziu íon, significa que não vai conduzir corrente. Então, quando ele pergunta a solução não condutora é glicose, pode matar o item B, pode matar o item E. Vai ficar o A, o C, o D. Eu vou ter agora saber quem é que tem a maior concentração. E para fazer isso, eu peço que vocês observem que todos estão no mesmo volume. Então, quanto é a concentração do cloreto de potássio, do KCl? Eu vou ter 75 miligramas. Gente, lembrem uma coisa. 75 miligramas é a mesma coisa que 75 vezes 10 elevado a menos 3 gramas a cada 500 ml. Então, esse mili, quer dizer 10 a menos 3, eu vou escrever assim, 7,5 vezes 10 elevado a menos 2 gramas a cada 500 ml. Isso é a concentração, é a quantidade de gramas que eu tenho em 500 ml. Quanto é a concentração do NaCl? Vai ser 0,07 gramas a cada 500 ml, ou 7 vezes 10 elevado a menos 2 gramas a cada 500 ml. Percebam que, por enquanto, a concentração do KCl é maior do que a do NaCl. É 7,5 contra 7. Eu estou com a concentração maior a cada 500 ml, porque o volume tem que ser o mesmo, né? Michel precisava dividir. Se eu deixar por 500 e por 500, a comparação fica tranquila. E quanto é a concentração da glicose? C6, H12, O6. Eu tenho 0,000, 1, 2, 3, 4, 08 quilos a cada 500 ml. Não sei se lembram, mas quilograma quer dizer 10 à terceira. Se é 10 à terceira, então, como isso aqui vai ser 10 elevado a terceira, eu vou pegar a vírgula 1, 2, 3. Então, daria 0,08 grama para cada 500 ml. Ou 8 vezes 10 a menos 2 grama para cada 500 ml. Gente, se eu estou comparando o mesmo volume, 500 ml de cada, quem é que tem a maior massa? Ou seja, quem é que tem a maior massa por unidade de volume, por 500 ml? Vocês podem ver que é 8 contra 7 contra 7,5. Então, deu glicose de novo, o que daria para a gente a letra A. Isso daqui, mais do que uma questão de soluções, a primeira parte, até você saber se é eletrolítico ou se não é, se é uma solução condutora ou não, realmente é química. A segunda é mais uma transformação de unidade. Lembrar que mili é 10 a menos 3 e que quilo é 10 à terceira. E com isso, com essa segurança, vocês não só vão fazer, mas vão fazer rápido as questões. Então, bora confiar nisso, um beijo imenso e eu vejo vocês já em outro vídeo.